Salve progressistas, eu sou o Clayson, tchau Dallagnol, vai pros quinto dos infernos Dallagnol, canalha, sujeito que acabou misturando o seu gosto, as suas questões pessoais, esse pensamento, Dallagnol é um extremista, a gente viu, extremista e fundamentalista religioso, e usou esse extremismo pra perseguir politicamente um candidato que Lula estava eleito naquela eleição de 2018, a prova disso é que apesar de tudo, mesmo sendo preso, porque até então não tinha sido preso, mesmo com a prisão, imagine você, mesmo sendo preso, Lula foi eleito em 2022, imagine em 2018 se não tivesse sido preso por esses canalhas, e aí agora, o Dallagnol, ele só, como dizer, só resta chorar. São 8 horas e 55 minutos, o Tribunal Superior Eleitoral acaba de caçar o deputado federal Deltan Dallagnol do Podemos do Paraná. Hoje é um dia de chorar, 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 hoje é um dia de chorar com os milhões de brasileiros, chorar. Chore da minha, chore da minha. Ei, eu adoro, 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 eu vou trazer aqui pra você a fala dele, agora, acabou de fazer e eu tô gravando esse vídeo, há segundos atrás, e eu vou trazer agora pra você, sempre pedindo pra você dar o like no vídeo, só lembrando, só tô lembrando, que você esquece quando eu não lembro. Então, por favor, dê o like no vídeo, nem que seja pra comemorar a caçação de Deltan Dallagnol, nem que seja pra comemorar a caçação. Então, dê o like, se inscreva no canal. Nós estamos aqui nessa luta, a ideia nossa é os 470 mil, nós estamos chegando, então se inscreva no canal. Vamos à fala do Dallagnol logo depois da caçação. Eu deixo o Congresso Nacional com a paz de quem não foi caçado porque cometeu algum crime, porque praticou corrupção, porque esteve em farras e guardanapos, ou porque aceitou um triplex em troca de favores. Todo mundo sabe hoje a verdade. Eu não fui caçado pela minha saída do Ministério Público, eu fui caçado pelo que eu fiz dentro do Ministério Público, por ter ousado colocar corruptos pela primeira vez debaixo da lei. O meu crime foi ter defendido os meus valores, ter defendido a verdade e ter buscado colocar políticos corruptos na cadeia, na primeira vez na história do Brasil. Hoje, eu sou caçado pelas mãos de um ministro delatado no Tribunal Superior Eleitoral e a partir das mãos de um deputado acusado na Câmara dos Deputados. Ah, mas no discurso é a coisa mais linda, no discurso é a coisa mais linda do planeta, né? Ou eu, é contra a corrupção, é contra a corrupção. Meu amigo e minha amiga, presta bem atenção. O Moro e o Dallagnol foram flagrados naquelas conversas privadas que mostraram claramente a combinação de ações para perseguir o Lula, para perseguir políticos os quais eles não concordam com a ideologia. Eles são extremistas. E aí, perseguiram. O Dallagnol teve a cara de pau de dizer que eu não tenho provas, mas eu tenho convicções. Ele não tinha provas. Ele condenou, o Moro condenou sem provas. Ah, nós não temos provas. Temos convicções. E aí, o que eles fizeram? Eles debateram diligências, os dois. Eles falaram sobre operações policiais, eles bularam a lei para grampear telefone. Eles fizeram isso como a presidente da república. Eles fizeram isso com a Dilma, de forma ilegal. Então, assim, é uma violência o que eles fizeram. E agora, ah, não, o meu crime foi exercer o quê? O crime dele foi exercer uma atitude criminosa à frente do poder que ele tinha naquele momento. Vamos ver o que aconteceu? A Thalília Peroni estava dando uma entrevista. Olha só o que aconteceu. Os crimes dos quais ele é acusado, que envolvem reunião com o representante do garimpo legal, que envolvem fraudar mapas de áreas de conservação ambiental. O que é esse negócio do Dalaião? Você gosta dele? Ele foi caçado, né? Dalaião, você foi caçado? Dalaião, você foi caçado, Dalaião. Tem gente que nem devia estar aqui, Dalaião. E agora? Ele ficou um pouco zangado, porque a gente lembrou disso agora no plenário. Ele, engraçado, falou na fala dele sobre democracia. E sobre abuso do judiciário. Eu vivi para ver essas duas coisas juntas na fala de Deltão Dalaião. Vou usar essa fala do Dalaião e vou ver se ainda consigo. Vai lá, boa sorte. Tchau, tchau. Olha o bebezinho mais lindo da noite. Olha só. Estou me sentindo na época do CQC aqui. Uma maratona. Olá. Ô, Dalaião. Eu sei que você gosta de mim. Dalaião. Que treta foi essa, Dalaião? Pessoal, não te quer aqui dentro e mesmo assim você falou. Como é que foi isso, Dalaião? Você está sendo muito mal recebido. Não estou dando declaração agora, querido. Não está dando? Não estou dando. Quando o senhor era da justiça, nenhum político prestava. Agora que o senhor é político, nenhum juiz presta? Meu cara, eu não estou dando a declaração agora. Mas o senhor acabou de dar a declaração lá dentro do plenário. Por que não aqui fora? O senhor vai voltar aqui ainda? Mesmo sendo maltratado? Dalaião? Tudo bom? Queria entrevistar? Não, obrigada. Um beijo. Guga Noblar é um show, é um espetáculo à parte. Imagens aí para o ICL, que vão, imagino, que vai ir para o ICL. Não sei se vai ser dessa forma, se eles vão editar lá. Parabéns pelo trabalho, né? Pegou o Dalaião depois da fala que ele fez, que eu coloquei anteriormente aqui para você. E aí, o que ocorre na prática? Nós já temos, já há um discurso da extrema direita. O Osmar Terra, o Osmar Terraplana, ele se fez filmar, ele fez questão de conversar com o Deltan para já colocar qual vai ser a narrativa. Eles são agressivos. Osmar Terraplana, na minha opinião, deveria responder juridicamente pelo que ele fez na pandemia. Foi criminoso, era uma mentira atrás da outra. Inventava história, dizia um monte de baboseiras sem tamanho. E agora, agressivamente, contra o Lula, responsabilizando o Lula por algo que a responsabilidade, na verdade, é do próprio Deltan. E o Lula não teve ingerência nenhuma em nenhum dos processos que envolveram essa cassação. Olha só o que diz. O Osmar Terra, conversando com o Deltan Dallagnol, dizendo que o ladrão está se vingando. Presta atenção. O ladrão veio para se vingar. É, uma canalice sem tamanho, né? E agora é o que vai acontecer na extrema direita. Eles vão começar a dizer que o que está acontecendo é uma vingança. Quando, na verdade, está aí, né? Nesse caso específico, existem as provas. Nesse caso específico, existe a responsabilização dentro de processos. Pelo menos, a gente percebe, nesse caso do Deltan Dallagnol, dentro de processos que ocorrem na normalidade jurídica. Não na sacanagem. Não na combinação criminosa entre juiz e promotor, como aconteceu entre ele e o Moro. E, aliás, falando em Moro, o próximo é o Moro. O próximo é o Pato. E tem dancia e tem coreografia. Tem essa também. Bem, vou falar uma coisa que talvez você não saiba, mas é muito importante colocar aqui. Essa lei que agora ela ensejou na cassação do Deltan Dallagnol, ela é uma lei que foi proposta pelo Flávio Dino. Sim, ministro da Justiça de Lula. Olha só que interessante. Só que ele propôs essa lei em 2010, há 13 anos atrás. Aqui nós temos um trecho do momento em que ele apresenta essa lei para o mundo. Unidos com a pena máxima, a aposentadoria compulsória, que é a pena máxima que o nosso sistema constitucional admite, e que, pelo projeto por nós aprovado no grupo de trabalho, poderiam ser candidatos. O que constituiria uma brutal contradição, porque se eles foram considerados indignos para o exercício da magistratura ou do Ministério Público, são, evidentemente, por simetria, inabilitados a vida política, a realidade de postularem um cargo político. Portanto, irei estender esse sistema proposto para os políticos, para juízes e membros do Ministério Público que tenham, chamemos assim, entre aspas, ficha suja. Esse é Dino, Flávio Dino, possível candidato a presidente, tem meu voto. Ah, esse aí eu tenho uma enorme admiração por ele, e tá aí fazendo um trabalho espetacular. Eu quero fazer uma pergunta para você, e você responde aqui nos comentários, por favor. Claro, só se você quiser, mas responda. Você acha que a gente deveria comemorar a caçação de Deltan Dallagnol? O que você acha? Você pode responder só sim ou não. Você acha que a gente deveria comemorar a caçação de Deltan Dallagnol, que aconteceu hoje? E você acha que o próximo vai ser o Marreco? Você acha que o Marreco vai entrar na lista e que vai ser o próximo? E a última pergunta, você está feliz? Você, tá parecendo música da Xuxa? Você está feliz? Todo mundo está feliz? Coloque seu comentário aqui. Se esqueça do like, hein? O like é muito importante. Todos os dias a gente tá trabalhando, um dia como hoje, dois vídeos. Então, se inscreva no canal também. E a gente sempre pede para as pessoas que chegam no final dos vídeos, para que nos ajudem. Porque vocês não querem que eu faça propaganda de nada. Não posso fazer publicidade aqui. Então, tem que dar uma força para a gente. E você pode dar uma força no nosso Apoia-se, sendo membro do nosso Apoia-se, ou sendo membro aqui do canal. Esse mês de junho tem uma coisa espetacular acontecendo para os membros. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. É só se você puder, claro. E se você quiser. Qualquer valor, qualquer valor ajuda muito para que o nosso trabalho seja levado à frente. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Pega o pato, pega o pato. E você pode ser levado ao nosso canal. E você pode ser levado ao nosso canal. E você pode ser levado ao nosso canal. E aí